Pelos corredores da Santa Casa, passaram muitas vítimas de acidente de trânsito. Do dia 24 de dezembro até 1º de janeiro, foram 139 pessoas atendidas, 85 delas por acidentes de moto. Depois vieram as quedas, responsáveis por 89 atendimentos, agressões 18, esfaqueados 17, baleados 15, fogos de artifício 10 atendimentos. No primeiro dia do ano, este rapaz que prefere não mostrar o rosto, estava numa festa em família. Foi quando alguém jogou uma bombinha no chão e ele tentou apagar o pavio. Além de queimar o pé, teve ruptura de músculos e quebrou os dedos. Tá de tênis, aí o tênis explodiu junto. Dos 16 leitos do setor de queimados da Santa Casa, 13 estão ocupados. A queimadura, ela é muito versátil e depende muito do grau de queimadura, da extensão de queimaduras. Não dá pra eu dizer 7, 15, 21 dias, porque depende da evolução do cliente. O que eu preciso lhe dizer é que é a longo prazo. O dia 31 de dezembro foi trágico para André. Ele estava com a família e amigos fazendo bife na chapa. Põe o fogo na chapa lá, acabou o fogo e foi despejar a garrafa com álcool e a garrafa explodiu. André está com 65% do corpo queimado. A missão que ficou para o senhor? Rapaz, eu não quero chegar nem perto mais disso. Rapaz. 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 Obrigado.